E olha só, um levantamento do Ministério Público da Saúde colocou duas importantes cidades da região entre as mais preocupantes do país em relação à dengue. Rio Preto ocupa a sexta e Votuporanga a sétima. Posições aí em número de casos. O vilão de todos os verões começa a dar as caras novamente. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostrou que São José do Rio Preto é a sexta cidade no país com mais casos prováveis de dengue, 1977. O período levado em consideração é de 2 de janeiro a 5 de março desse ano. Dona Devania há poucas semanas foi infectada pelo vírus. Precisou ir ao hospital duas vezes. Eu passei muito mal, tive que ir duas vezes para o hospital, baixou plaquetas e tive todos os sintomas. Dor no corpo, febre não baixava, só com o uso de medicamento. dor no olho, diarreia e o corpo muito ruim, não conseguia levantar da cama. A aposentada mora ao lado de um terreno e a realidade por aqui é de Mato Alto. Com a chegada da chuva, o local se torna um ponto favorável para o surgimento de criadouros do mosquito. A gente liga, pede para a prefeitura tomar a providência e até agora nada foi feito. Inclusive, já faz mais de quatro ou cinco meses, desde 2021, que está desse jeito e eu acredito que o mosquito tenha vindo daí. Os cinco primeiros municípios que apresentaram os maiores registros de casos prováveis são Goiânia com 13.608, Brasília com 8.572, Palmas com 6.497, Sinop com 2.754 casos e Aparecida de Goiânia com 2.199. São José do Rio Preto aparece na sexta posição do ranking e Votuporanga no sétimo lugar com 1.958 casos. Nós temos um número de casos importantes, sim. Nós temos situações de óbito que não são desejadas, sim, é verdade. Mas eu não vejo uma grande epidemia. Por quê? Afinal, nós já estamos quase em abril. O número de casos ainda, embora já seja significativo, não é tão grande quanto nós vimos no passado. No mesmo período, de 2 de janeiro a 5 de março, foram registrados no Brasil mais de 128 mil casos prováveis de dengue. Uma taxa de 60 casos a cada 100 mil habitantes. Só no estado de São Paulo, foram contabilizados mais de 23 mil casos prováveis da doença. Com esses dados, é possível notar um aumento de 34% no número de casos, quando uma comparação é feita com os registros de 2021. Segundo o virologista da FAMERP, o tipo da dengue circulante no município é 1. É o mesmo vírus que tem circulando há quase 10 anos. E quando nós temos o mesmo vírus circulando, nós não temos grandes epidemias. O que nós tivemos há dois anos atrás foi um novo vírus da dengue 2 chegando no município. Nós monitoramos isso quase que mensalmente. E quando tem essas mudanças, a gente é capaz de informar as autoridades de uma forma muito rápida. Segundo o gerente da Vigilância Ambiental, o trabalho dos agentes é necessário para conter o avanço da doença. Nas últimas visitas, as larvas estão sendo encontradas em locais que a chuva não consegue atingir. Por isso a importância da conscientização. A gente tem encontrado muita larva dentro da residência. Vasos de planta, ralos com pouco uso e o bebedouro animal. Esses recipientes são importantes, a gente sempre fala, porque eles não dependem da chuva. Então o morador precisa fazer essa vistoria semanalmente dentro da sua casa. Principalmente numa época de calor, onde o mosquito vai se procriar mais fácil, mais rápido. Então é importante que o morador fique atento. Com certeza, ficar atento até porque com dengue não se brinca, viu gente? A dengue pode até matar. Olha, pedimos um posicionamento da prefeitura em relação ao terreno citado aí na reportagem. Mas ainda não tivemos resposta. A gente espera aí que eles nos retornem, viu?